Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 30 de abril, está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e, claro, com a sua participação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético vence Corinthians em jogo polêmico no Horto. Mesmo com o time reserva no Sul, Cruzeiro marca seu primeiro ponto no Brasileiro. América pode ter mudanças no time para enfrentar o Vitória hoje à noite no Independência. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Bate-Papo Esportivo Boa tarde, Ana Cláudia. Explica aí o pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp 984-950038 984-950038 ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. E convidamos a todos aí a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira aí vídeos exclusivos aqui do programa. Muito assunto nessa segunda-feira. Cruzeiro foi até o Sul e descolou um pontinho com o time reserva. O Atlético venceu em mais um jogo com muita polêmica. Polêmica, no Independência. Tem Copa do Brasil no meio da semana. Tem Libertadores, quer dizer, não vai faltar assunto. Então vamos começar aqui com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. O Cruzeiro demonstrou ontem com o time reserva, com esse empate, que tem um elenco aí que dá para segurar a onda nesse brasileiro ou não? Boa tarde, Breno. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha de casa. Não foi um jogo bonito, né, Breno? Foi um jogo estratégico que o Mano Menezes fez, justamente para tentar conquistar ao menos um ponto. E foi esse o objetivo que o Cruzeiro angariou aí nessa terceira rodada. Um ponto. O torcedor reclamou muito do estilo de jogo do Cruzeiro, apesar de ter sido um time totalmente reserva, né? Fica aqui o ponto positivo, o Rafael, que fez defesas importantíssimas, garantiu aí que o Cruzeiro não levasse gols. O Rafael, que completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, um número expressivo, né, para um goleiro que é reserva do Fábio. Então, até parabéns para o Rafael pela marca. E o Cruzeiro, de fato, faz um bom jogo. Goleia de 7 a 0, depois o Mano mexe em toda a estrutura do time. O Cruzeiro precisa de mais regularidade na temporada. Deslocado aqui na direita. Leandrão, seja bem-vindo. Antes de a gente falar no assunto que você vai tocar aqui, vou mandar um abraço para a turma lá da Pelada, lá do Serra da Moeda, né? Fomos lá jogar um futebolzinho no sábado. Bom, não foi? Rapaziada boa, viu, Breno? Boa tarde aí. Galera boa, viu? Boa, Pelada boa, alto nível. E eu fui bem, né, Breno? Foi, foi. Fui bem, fui bem. Até porque não jogou na lateral, né? Só no começo, né? Não dá mais cuidado, né? No começo, comecei para se adaptar, depois fui para o ataque e faltou um golzinho para escolher a música. Tem dois lá que são bem perna, viu? É. Não, mas tem que mandar um abraço lá para o pessoal lá. Deixa eu tentar lembrar alguns aí, ó. Abraço para o Ronaldo, para o Salim, para o Conrado. Jeromel, né? Jeromel, Jeromel. Jeromel, é, gente. Turma, bem bacana. Vamos ver se mais vezes a gente vai levar o Leandro lá. Eu sei que foi duro o pessoal aguentar, mas a gente respeita, né? Leandro tem história aí, tem nome, né, Leandro? Galera boa, galera boa, respeitou lá. Bom, agora vamos falar do América. O América joga hoje, podendo aí assumir até a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Se fizer uma goleada, então pode ser até segundo. E aí, expectativa da torcida do América? Você acha que hoje, véspera de feriado, vai ter cerveja lá de graça? Você acha que enche? Primeiro aniversário do América hoje, né? Também, né? É, parabéns para o América, né? 106 anos. 106 anos. Então, acho que um presente maior é a vitória. E eu acho que tem tudo para vencer. Conheço o Vitória, o time do Vitória não vem tão bem assim. O América, eu acho que tem que fazer o dever de casa. Então, para isso, é dar esse presente para a torcida e para o elenco em si, né? Eu acho que nada mais justo do que essa vitória aí para dar os parabéns. E a ala esquerda aqui agora, vamos começar aqui. Léo Gomidi, é bem-vindo aí, Léo. E falando em vitória e dever de casa, o Atlético está fazendo dever de casa. Dois jogos, duas vitórias, coisa que a gente não tinha visto, inclusive, ano passado. Começar com uma sequência assim dentro de casa, né? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal de casa. Eu acho que, além de vencer, né, Bruno? Eu acho que foi uma vitória praticamente incontestável, né? Algumas polêmicas envolvendo a arbitragem, né? A gente vai abordar isso aqui ao longo do programa. Só que é uma partida em que o Atlético jogou para realmente vencer o atual campeão brasileiro, que é o Corinthians, né? Eu acho que um dos fatores que ajudou o Atlético também foi o fato de não ter jogado no meio de semana. O Corinthians entrou em campo pela Copa do Brasil. O Atlético conseguiu impor um ritmo mais intenso com relação ao time do Cariri, né? Mas foi uma vitória justa. E para fechar aqui o nosso time de hoje, nosso convidado especial hoje aqui, Lucas Cândido. Eu ia falar volante, mas pode ser lateral também, né? Voltando volante, lateral do Atlético. Ô, Lucas, eu vou começar já perguntando isso para você, porque é uma coisa que a gente do Atlético quer saber sempre, né? O Lucas Cândido é volante de origem, mas ele gosta de jogar na lateral ou joga só porque colocam para jogar e aí tem que aceitar ordens? Como é que é isso aí? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu jogo de lateral e de volante. Joguei até de atacante, centroavante na base. Olha aí, olha aí, olha aí. Estou se precisando aí, ó. Ricardo Oliveira que abre o olho aí, gente, ó. Não, mas a minha função é o volante mesmo. Tive a experiência de jogar de lateral com o Cuca. Fui muito bem aproveitado. O esquema do Cuca me ajudava bastante, porque ele me dava muito apoio, muita moral ali para fechar como volante, abrir como lateral. Eu peguei confiança e tive um 2013 muito feliz na minha vida. Foi o melhor ano que eu tive no Atlético em 2013. E minha posição mesmo é volante. Não abro mão de jogar de volante. Mas a gente viu, né, nesse jogo contra o Ferroviário, você entrou de lateral. Ali mais para quebrar galho, então. Mas já deixou claro aí para o Thiago que você vai lutar por uma vaga. É no meio mesmo? Vou lutar, sim. Ele abre as portas para mim na lateral também. E também já treinei como zagueiro pela lateral esquerda. Não é bom ser um coringa de um time, né? Sempre soba para o coringa depois. Sempre soba para o coringa. Mas é bom jogar, né? Eu também estou muito tempo parado. Era bom estar jogando, mostrar meu rostinho na televisão. Isso é primordial, né? Porque eu venho de lesão. E para mim foi muito importante o jogo contra o Ferroviário. Independente da minha atuação. Ficar 18 meses sem jogar bola. O Leandro sabe que não é fácil. Independente de qualquer lesão que seja. É joelho, tornozelo. Independente. Não é fácil para um jogador. E eu fui bem. Porque o time não tinha tanto treinamento, entrosamento. E nosso objetivo era passar. E conseguimos passar, classificar. E hoje? Eu vou aproveitar quem quiser. Depois pode entrar com pergunta, Léo. Só para colocar mais uma aqui para o Lucas. Hoje você veio nesse elenco do Atlético aí. E nesse grupo aí. Como é que você está enxergando aí as suas possibilidades com o Thiago? Porque a gente vê que o Atlético tem contratando muita gente. Ou entra e sai danado. Ainda até a definição sobre o treinador, né? O Thiago ainda como interino. Como é que você está a sua expectativa aí nesse grupo do Atlético? Minha expectativa está sempre boa. Porque agradeço muito a Deus por estar jogando futebol. Porque eu tive três vezes um joelho que foi muito sério. Essa última, o enxerto era patelar. Não tinha como tirar outro enxerto. Pegou o patelar. Era mais difícil cicatrizar. Então, esses 18 meses que eu fiquei sem jogar, foi muito difícil na minha vida. Foi os piores dias, meses da minha vida. Porque um atleta, o Leandro sabe que a melhor coisa que ele faz é jogar futebol, treinar no dia a dia. E eu ficar parado, vendo o povo treinar, meus amigos, colegas de trabalho treinarem. E eu subia embora para casa. Rapaz, eu chorava. Porque era muito difícil. E eu, esse ano, eu quero treinar, jogar, quero desfrutar do futebol, né? Porque ficar 18 meses sem jogar bola não é fácil, não. Você está com quantos anos, Lucas? Com 24. E seu contrato com o Atlético vai até? Até 2019, no final. Fala aí, Léo. Lucas, você abordou aí essa questão da lateral ou como volante, né? Em 2011, o Atlético teve aquele ano que foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20. E talvez tenha sido ali uma geração que aproveitou o maior número de jogadores. Você, o Gemerson, o Carlos era titular. Tinha também o Bernard, né? É claro que as lesões te atrapalharam muito. Mas você acha que, de alguma forma, jogar na lateral e não se definir como um volante também acabou perdendo um pouco de espaço? Você acha que não dava para brigar por um espaço quando tinha ali o Pierre, o Leandro Donizete, o Josué, que é um jogador muito experiente e depois teve importância no Atlético? Você acha que interferiu um pouco? Sim, a indecisão, né? Indecisão de colocar no meio ou na lateral, né? Mas hoje, no mundo hoje de futebol, é muito benéfico para um atleta ele fazer mais que uma posição, independente que é aqui no nacional, no Brasil ou exterior, né? Tipo assim, na Europa. Para mim, incomodou um pouco no começo ali, me incomodou um pouco, porque eu não sabia o que eu fazia, né? Eu era novo, né? Eu não sabia o que eu fazia. Já hoje, com a informação do Thiago, que eu passei por Levy, né? Alto Ori, que me ajudou demais como lateral. O melhor treinador que eu tive era o Alto Ori, né? Como lateral. O cara é fantástico, velho. Então, me atrapalhou um pouco, sim, naquela... Nesse período, né? De transição. Mas esse time aí, que não levou gol, a gente foi campeão sem levar gol aqui do Fluminense, né? Contra na Arena do Jacaré. Sim. Copa do Brasil, a gente foi campeão sem levar gol. E eu estava de volante. Então, minha posição é volante. E eu não abro mão disso, nem um pouco. E, Lucas, como que um jogador que passou por uma situação como a sua, de várias lesões graves... É claro que você tem que ser forte psicologicamente na questão individual. Mas quem é que te ajuda, assim, para você não pensar outras coisas e ir até parar, né? 18 meses é muita coisa. Não, a gente... Quando eu tive essa lesão no treino, porque a gente foi para a Florida Cup, né? Aí a gente voltou, era com o Roger, né? Você lembra? Aí a gente fez um coletivo e a gente ia jogar, estrear no Mineiro. Eu ia jogar, ia jogar de volante com o Mineiro. Era meu ano, né? Vamos dizer assim, né? Porque não tinha um outro volante. Era eu carioca, vamos supor assim. Sim. Aí eu machuquei ali. Eu fiquei muito triste, cara. Tive depressão, sim. Fiquei... Fiz seis meses com psicólogo. Aí voltei a estudar. Não tinha segundo grau completo. Voltei a estudar, terminei, formei. E para mim foi muito importante o auxílio de um psicólogo. Nesse... O ano passado todo. O ano passado todo. Eu terminei com ela em janeiro agora, a Flaviane, né? Terminei com ela... O processo, né? De como você pensar depois da volta. Essa terceira lesão. Ela me ajudou demais, né? O DM também, do Atlético, também me ajudou muito. Falando que eu tenho a possibilidade de voltar, ser forte, sabe? Me dando força. E é isso que a gente tem que... A nossa vida é essa, né? Não adianta. O Dedé tá aí jogando bem pra caramba, com lesão no joelho. Isso é um espelho pra mim, né? É perseverar, lutar, pra não poder desistir. Não pode desistir, né? E é muito bom tocar nesse assunto, né, Lucas? Porque as pessoas de fora não entendem o que o jogador passa. Porque ela acha que, às vezes, ele machucou, vai ficar ali no DM tratando. Ah, vai pra casa, ele diverte, vai jogar videogame, vai sair e tal. Que a rotina dele é como se fossem umas férias, né, Leandro? E que depois ele vai voltar pra jogar. E existe todo um trâmite, até o lado psicológico pra saber, porque é muita pressão pra voltar, inclusive pra saber se vai voltar da mesma forma, né? Sim. Nesse período que eu tive sem jogar, minha mãe falava comigo, Lucas, tá diferente? O que que tá acontecendo? Minha noiva falava, o que que tá acontecendo? Eu não falava com ninguém. Ficava calado. A sua reação, né? Eu, particularmente, eu tive... Ficava triste, calado no quarto. Eu tive uma lesão também no cruzeiro. Na minha segunda passagem no cruzeiro, eu no Porto, machuquei no Porto, o reto femoral, eu tive essa lesão lá e voltei pra cá machucado. Então, eu fiquei quase 10 meses sem jogar. Não é foda. Então, você tem o apoio da família, o apoio das pessoas que gostam de você, porque é importante. É muito importante. E é o que o Breno falou, eu acho que várias pessoas do lado de fora não sabem o que o jogador passa. Acham que é mil maravilhas, né? Um te fala que é chinelinho e não é. Então, é a realidade. Pra você ver o que que ele passou, 18 meses, teve que fazer um tratamento com o psicólogo, o que que é fundamental. Então, acho que isso é bom você passar isso, porque o torcedor não tem a noção. Não. Porque acha que é mil maravilhas, né? Você sentar, ficar em casa jogando, mas não. Você quer jogar, você quer treinar. Entendeu? Então, acho que é legal da sua parte você falar isso. Bom, nós vamos pro primeiro intervalo, né? Depois nós vamos falar mais aqui, bater mais papo aqui com o Lucas Cândido. Vamos falar da vitória do Atlético, vamos falar do empate do Cruzeiro. Mas antes, pessoal, se você precisa aí de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura, presta atenção nesse recado aí. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí, tá afim de correr atrás, de crescer na vida? Então a Mundial é pra você. Acesse o mundiali.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Atlético sobre o Corinthians ontem. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho